A CIDADE NO BRASIL O conceito, João, seja implante, clareamento a laser, tratamento de canal que dão não tinha, ou tratamento estético, o que importa é a saúde do seu sorriso. Então faz o seguinte, fica com o VT para você conhecer um pouquinho mais como é que funciona as clínicas conceito, porque aqui eu vou continuar a excelente companhia com a doutora Anne. Sempre pensando em você, a Conceito Odontologia possui uma dedicada equipe de profissionais que está sempre ao seu lado, desde o pré-atendimento até o tratamento completo. Não deixe o tempo apagar o seu sorriso. Venha para Conceito Odontologia. Os melhores tratamentos dentários. Restauração, implante, aparelhos ortodônticos, próteses, clareamento a laser e tratamento de canal. Conceito Odontologia. Sorria com saúde. Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu. Eu vou comer doce agora, hein? Mas eu estive lá, fiz uma visita na Clínica Conceito e está tudo certo. Aí eu vou comer doce. Olha essa maravilha aqui, ó. Dá uma olhada. Essa maravilha aqui é para todo mundo que gosta de uma boa sobremesa e, principalmente, ficou linda. Eu vou servir... Amigão, amigona, você está ligado, você está entrando dentro do prato aqui agora. Olha, dá até dó de mexer nessa maravilha aqui, ó. Mas esse aqui fica para todo mundo que gosta de uma sobremesa gostosa. Uma sobremesa... Hum... Eu diria que essa sobremesa é... Hum... Que delícia, rapaz. Eu estou rindo, sabe por quê? Porque está todo mundo babando aqui no estúdio com vontade de comer o que eu estou comendo. Mas o nosso desejo é não faltar comida nem bebida, ninguém. Mas que tudo dê certo para todo mundo. E pode tentar que essa maravilha dá certo mesmo. Muito obrigado aí. Fica com Deus. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto